E a quarta lorão se não o resta em si é fulano, mais ou menos, tuco, se não o resta em rua, meio dia horas Timor-Leste, Polícia Científica e investigação criminal, captura cidadão nida o inicial ND e Timor Plaza, também desconfia comete caso, burla agravado, cabosso e mafo-osan, rode benefício, nia-an. Há foi em captura cidadão, psique, transporta suspeito nebe edifício psique, rode submeteba processo de investigação. Cef e investigador psique, José Maria da Silva Jateten, psique captura cidadão nida, também a delegação competência do Ministério Público. Doze horas de tempo, para ralo de edificação, vai suspeito ira. Também não, porque também bolinha, mas é difícil, sim, para ralo de edificação, não vi, constituindo-lhe o barulho, ralo de edificação judiciária, não submeta-lhe o processo, não relata-lhe a fala-lhe o Ministério Público. Cef e investigador psique, José Maria da Silva, relata, antes nem mostro suspeito, nia família foi o número de contato, vai ira, psique, mas bem, bem, ira, psique, contato suspeito, né, nia telemóvel, lativo, e, guzmai, polícia, investigação, nia serviço, inteligência, descobre suspeito, nia paradeiro, ira, Timor Plaza. Napoleão Xavier, Quirino dos Santos, ZMN. Tchau, 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 tchau.